E aí galera, vocês podem estar pegando essa boia aqui, ajeitar o pulante e esperar as ondas ali. Nesse momento ela está desligada, mas dá um tanque elétrico, isso eu não uso aqui, hein? Nesse momento ela está desligada. 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 Estamos no mês de fevereiro. Nesse momento ela está desligada. E vou dizer uma coisa. Nesse momento ela está desligada. 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 Aleluia lá está desligada. Lá está o braço do rio do rio Paraná. ali eu acesso ao parque e agora eu vou passar aqui por baixo do por baixo do tobogã, galera aqui pessoal, estamos chegando no finalzinho aqui do river water, do rio de água e aqui é aquele canicasa, cara, isso aqui é muito fã você cai aqui, vamos mostrar para vocês você vai cair ali, mas cai em uma velocidade que você chega a dar um salto ali beleza, então esse aqui foi o passeio aqui do river walk e acho que falei errado não, é o river walk beleza galera aqui a galera que pese ser um dinossauro, tá? dá para entrar ali e escorregar por dentro dele, galera é um tobogã, tá? vou mostrar ali para vocês como o parque aqui é tudo cheio de surpresa, galera subindo aqui no primeiro patamar da escada, ó dá para ver todo o estacionamento ali do complexo, ó bem na frente aqui do dinossauro, ó galera legal, né? também gostei vamos lá então galera, que pese aqui sendo um dinossauro ó, o tamanho do bicho aqui aqui é um tobogã, tava querendo uma piscina ali embaixo só que assim ó, não pode estar filmando, tá? a pena aqui a galera e é super escuro, hein? ó ó ainda bem que tem uma luta aqui, galera, ó tá vendo? então dá para entrar aqui e aqui vocês corregam lá, galera ó beleza? e aí galera, pedi a agente 3 vai funcionar, segurar a câmera para mim eu vou mergulhar aqui e já posso vocês uuuuh uuuuuh passeio de hoje beleza galera? forte abraço, fiquem com Deus até a próxima dica de viagem aí pessoal e aí 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 e aí